Ainda temos um musical com uma banda de reggae e música brasileira, a família Gangsters. Cadê? E aí? Tudo bom? E aí, como é que vai? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Olha o vovô da família. Ele é um agregado. Tudo bem? A família, de onde a onde a família aqui? A família é tudo bem. A família é a família Gangsters. Mas a banda mesmo somos nós três e o personagem aqui. Como é o nome do personagem? É o Seixas. Seixas? Ele tem cara de Seixas mesmo. Dizem que ele nasceu há 10 mil anos atrás também, então pode ser que seja parente. É capaz. Olha aqui. Obrigado pelo CD, está aqui. Família Gangsters. Familiarismo. Por que o nome? Quem bolou o nome? Família Gangsters. Então, o nome foi Gangsters, é mais pelo lance de um poder paralelo, assim, e o Família foi um lance que foi agregado, assim, pelo nosso primeiro disco que se chama Familiarismo, que é... E aí foi agregando, as pessoas começaram a chamar a gente de Família, Família, e aí virou Família Gangsters. Não explicou nada, não é interessante. É porque é o modo que ele foi criado, o CD, desde a banda, foi todo mundo com amigos que ajudaram a produzir. Vários Gangsters, vários amigos, vários parceiros. Aí, Família, Gangsters. Eu gostei do novo, bonitinho. O ideal da banda também é o ideal de juntar as pessoas legais aí do bem, todo mundo tá junto aí pra fazer... Sempre teve participações, né? É, uma coisa boa, assim. Sempre com participações, a gravação em estudo de amigo e participação um irmão do outro que toca no palco, que é primo, que estudou junto na escola, então é desde... Quer dizer, são todos amigos, antes mesmo de serem Gangsters. É, isso é uma amizade de familiarismo. Olha só, Família Gangsters tem contato pra shows, telefone em São Paulo, que é 011, todo mundo já sabe, ou não, já sabe. E é 81029860, 81029860. Muito obrigado, Família Gangsters! E agora com vocês, o musical da Família Gangsters! E agora com vocês, o musical da Família Gangsters! A Cidade Gangsters! E agora com vocês! A Cidade Gangsters! Não há pouco escolhido ou uma cultura superior A quem não sabe a cada qual tem o seu valor Cada um que há de ter e a todos o que todos dão É uma onda no mar, pode fazer uma revolução Chegou a hora, vamos sair e perceber Que o mundo pede por perdão e não vingança Perder a esperança é deixar de ser E só espera, nunca alcança uma mudança Um sonho, familiarismo Não há povo escolhido ou um só caminho à perfeição Dariam as formas de olhar, uma verdade ou uma ilusão Realidade virtual, as novidades que o homem viu Aqui mirando o mundo novo, o cheiro humano não evoluiu Chegou a hora, vamos sair e perceber Que o mundo pede por perdão e não vingança Perder a esperança é deixar de ser E só espera, nunca alcança uma mudança Um sonho, familiarismo É a semente que brota do asfalto Que o mundo pede por perdão e não vingança Que o mundo pede por perdão e não vingança Que o mundo pede por perdão e não vingança E só espera, nunca alcança uma mudança Um sonho bom Que o mundo pede por perdão e não vingança Que o mundo pede por perdão e não vingança Que o mundo pede por perdão e não vingança O que o mundo pede por perdão e não vingança Que o mundo pede por perdão e não vingança Obrigado.